E quem diria, o milongueiro Pablito conquistou a todos. A passagem dele pelo BBB foi rápida, porém inesquecível. Se o Auele satou na U, hoje não podemos perder. Mandaram um monte de broma da Argentina pra cá, rapazes. Que passei agora? Que passei agora, né? Tô indo. Não, não posso acreditar onde estou. Não, isso é lindo. É lindo. É açúcar. É açúcar. É açúcar. É açúcar. É açúcar. O que é açúcar? É açúcar. Não é nada. Eu não entendo nada que ele fala. Aí nós vamos falar, oh, mosquito. Mosquito, mosquito, mosquito. Não adotou nada, não foi nenhuma... Dá pra calarte. É açúcar, é açúcar, é açúcar, é açúcar. E a roupa com usa bollera, cortina, que meneo la levanta todita. Ela bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se levanta... O que acontece com o Brasil? Nura... Gostosa Muitas chicas em tu... Nunca tive problemas Com as mulheres É a dizer... Chicas brasileiras Estou... Carente Carente de namoro Vai continuar carente aqui, se depender da gente vai continuar carente Que venga Maradona Venga Maradona Que venga Pelé Santa Maradona Que é bom Eu te традиまir Santa Maradona Eu te doune quê Mi automobile Eu te doune coisa Eu te douneis Eu te dounei Amém.